Caros servidores docentes e técnico-administrativos, estudantes, funcionários terceirizados e parceiros da Universidade Federal de Viçosa, estamos chegando ao final de 2022, um ano em que, graças à ciência, a UFV pôde retomar suas atividades acadêmicas presenciais, celebrando a esperança por dias melhores. Foi o ano da alegria do reencontro, possibilitado pela eficácia da vacina contra o novo coronavírus, mas também foi um período de sobressaltos para a democracia e a educação brasileira, especialmente para o ensino superior público federal. Os frequentes cortes realizados pelo governo no orçamento das instituições federais de ensino superior colocaram o funcionamento de todas as instituições em risco. Ao longo de todo o ano, vimos nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão ameaçadas de paralisação, assim como a nossa política de assistência estudantil. Tivemos que atuar de forma muito planejada, fazer e refazer contas para manter nossos compromissos com as despesas do dia a dia e com o pagamento dos auxílios para os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, assim como para os servidores terceirizados. O ano de 2022 foi um período de aprendizado, um ano que acabou deixando como lição a importância da União. As universidades públicas lutaram juntas para garantir a existência do sistema público federal de ensino superior em nosso país. Que no ano que se inicie, continuemos realizando, com o apoio de todos vocês, um trabalho eficiente em prol da nossa UFV. Que continuemos unidos na defesa das universidades públicas federais, fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Afinal, não se constrói uma nação sem educação e sem ciência. Que sigamos fortalecidos e possamos celebrar tempos mais prósperos e calmos. A todos vocês, docentes, técnicos administrativos, estudantes e funcionários terceirizados, assim como aos parceiros da UFV e a todos os familiares, desejamos um Feliz Natal e um ano novo com muita saúde, paz, alegria e fraternidade. Feliz Natal e um ano novo com certeza. Salas da UFV A CIDADE NO BRASIL